15 de março do início dos anos 90 Fernando Collor tomou posse, logo eu entrei em cena Não há problema pro sistema, abre o mente por ondas sonoras Quem me ignora não entende a voz da nova aurora Usa o preto como a noite, filho de Exu outrora Mensageiro de Astaroff, metaleiro sete cortes Gizofrênico insensato, sensitivo dentro e fora Chico Xavier de preto, Jesus Cristo comemora é foda Falar quando a fala falta Os meus assuntos são os mesmos que o Crowley estudava E sabe que no fim dá mais revolta Independente da sua arte, eles preferem a cópia Terror do pop é foda, minha mente é anti-moda A vida é como um sopro e eu fumo toda hora Inclusive me passa o fogo, isso afasta que agora explode no forte Sozinho ser forte, se fosse fosse era forte Na divisa sem intriga, achou um chameu pra briga Filha da puta quer falar da minha vida A minha forma de viver te incomoda Entra na fila e faz fofoca Conversa frouxa tem de monte Os falados sempre é uns bosta Achou roncha meu pra briga Filha da puta Inimigo eu tenho um monte eu já nem sei contar Vários deles apanhou e jurou me matar Descarregaram uma PT na porta da minha casa Mas meu Exu me protegeu e eu não tava lá Sou várias fita, várias treta na minha caminhada E olha que eu nem sou do crime, eu nunca roubei almas Através de ondas sonoras faço um ritual moderno Onde quem me escuta adentra um eterno plano etéreo Sem mistério a vida é um L e nós somos a ligação O cão da sua torno mundial Cuidado pra não se render O diabo que é você Talvez essa seja a sina na minha trilha Sempre atritos entre brigas e conflitos Ser eu mesmo causa agito entre vários inimigos e comuns Frequentemente Sem neurose Essas psicoses são perturbação Jão, para de viajar que tudo é certa O ritual te deixa aberto, por isso surge as brechas Shapiro de Exu já nasce pronto pra guerra Iansão, molu a serpente é cega Já pensou quantos são e quantos estão por vírus Inimigos sempre surgem para nos instruir a missão Antagonistas sempre surgirão Quer você queira ou não Não se entregue para o vilão Somos a bênção Normal A inveja sempre é notável Sempre estamos cercados de quem quer o nosso mal Normal A inveja sempre é notável A inveja sempre é notável Sempre estamos cercados de quem quer o nosso mal A inveja sempre é notável Sempre estamos cercados de quem quer o nosso mal Obrigado.